Jesus está aqui, nesse momento, sua presença é real em meu ver. Entregue sua vida a seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos, Ele é o autor da fé, e o princípio é o fim de todos os teus tormentos. Ainda se vier noites da soeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda se vier noites da soeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor, vem a alegria, Deus é amor, não lhe deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos, Ele é o autor da fé, Do princípio ao fim de todos os teus sofrimentos. Ainda se vier noites da soeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, o mundo pode até fazer você chorar, Mas Deus te quer sorrindo. Ainda se vier noites da soeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer a gente chorar, mas Deus te quer sorrindo. Sorrindo, 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 sorrindo.